A nossa graduação em Motive Power Technician é um programa com co-op. Ele dura dois anos de ensino teórico e prático e tem ainda mais um semestre de estágio em uma empresa da indústria automotiva na região de Niagara. Todos os programas de co-op são pagos, então o aluno consegue a colocação através do Niagara College. O programa de Motive Power está localizado no nosso centro tecnológico no campus de Welland, que é a cidade das indústrias na região de Niagara. É um prédio completamente à parte dentro do nosso campus, que engloba os programas automotivos em geral, mas também a parte de energias renováveis automotivas e veículos elétricos. Nossos alunos, então, colocam a mão na massa no que há de mais moderno no mercado automotivo. Devido à nossa parceria com empresas como a GM, Mitsubishi, BMW e Ford, os alunos montam e desmontam motores, estudam a parte de suspensão, transmissão, tecnologias e aplicativos voltados para a parte automotiva de carros e de caminhonetes. Os graduados nesse programa encontram colocação no mercado profissional nas montadoras, nas oficinas, nas concessionárias e também nas lojas automotivas, não só na região de Niagara, mas em todo o Canadá. A Ford sempre nos doa veículos para que os nossos alunos entendam como funciona o veículo atualmente. A Ford também tem uma parceria com o Niagara College para colocar os nossos alunos no programa de primeiro emprego dentro da montadora. Por exemplo, recebemos doação de duas F-150 nos últimos anos, especialmente para a montagem e desmontagem pelos nossos alunos. O aluno que estiver interessado em estudar conosco, este programa precisa ter comprovação de ter terminado o ensino médio no Brasil e também ter nível de inglês avançado, comprovado por teste de proficiência ou então ter feito o nosso inglês do College ou em escolas parceiras. Assim como todos os 120 programas que o Niagara College oferece, este programa torna o graduado elegível ao PGWP, que é a permissão aberta de trabalho para atuar não somente na região de Niagara, como em todo o país depois da formatura. O Niagara College oferece bolsas para alunos brasileiros que vão desde 2 mil dólares canadenses a 20 mil dólares canadenses. O Niagara College é parceiro da ON Education no Brasil, então se você ficou interessado pelo nosso college público na região de Ontário, procure a ON Education e tire todas as suas dúvidas sobre estudar em Niagara. E aí E aí